Música Vem cá, você largou tudo e foi pra Portugal, o que que te deu? Não, não foi bem assim, eu recebi, eu já tava na RTB, recebi o convite Você vai me consertando, porque as informações que eu tenho... Não, vou, vou, claro, claro, claro Eu pesquisei, né, então você largou e foi pra Portugal Não, não, eu trabalhava na RTB e eu recebi o convite da TV portuguesa Chama-se TVI, que tá até hoje o programa na TV Internacional É uma TV portuguesa, hoje líder de audiência A TV é líder de audiência na sua programação já há bastante tempo E a TVI foi uma televisão que me recebeu com muito carinho E me fez uma proposta, porque o formato do teste de fidelidade O formato do teste de fidelidade é meu, né? Olha que molho bonito, então É criação minha, é criação minha E aí eles ligaram pra televisão e aí os donos da televisão disseram Não, o João, que tem o direito do formato, você tem que falar com o João Aí, com uma parceria com a RTV, aí eles me permitiram que eu fosse a Portugal gravar Então eu fazia o programa gravado em Portugal e fazia o programa gravado aqui Então durante um ano eu ia e voltava, ia e voltava, Portugal, Brasil, Portugal, Brasil e gravava E o programa até hoje é líder de audiência Mas aí, em 14 de novembro de 2005, o Ministério Público abriu uma ação pública Contra a minha, não contra mim não, contra a Rede TV Que foi uma injustiça na minha concepção Sobre uma pegadinha gay E achavam que nós éramos homofóbicos Desculpe o termo Mas tudo bem, a gente respeita a justiça, a justiça foi feita Aí eu falei, quer saber, já que não pode fazer pegadinha, também não vou fazer o teste Aí fui embora, foi o que aconteceu E a gente, a direção da Rede TV foi maravilhosa comigo Inclusive os donos da Rede TV fizeram uma carta aberta à imprensa, carinhoso Colocando a minha postura profissional sempre de maior integridade, de maior responsabilidade E assim fizeram também, e eu fiz o mesmo com eles Porque eles foram muito corretos comigo Pagaram o meu contrato até o final E foram sempre muito corretos comigo Não tenho nada a reclamar, muito pelo contrário E aí eu fiquei em Portugal Então, são seis anos que eu estou em Portugal Gostei, aí eu já tinha a dupla cidadania Antes disso já tinha a dupla cidadania E me apeguei ao povo português O povo português é um povo maravilhoso Amo o povo português Acabei vivendo com uma apresentadora portuguesa, como eu falei Tenho grandes, mais grandes amigos portugueses Grandes amigos e irmãos mesmo E sinto muita saudade quando eu estou aqui Tenho saudade daqui quando eu estou lá E tenho saudade de ir lá quando eu estou aqui É aquela coisa E aí depois também tive o privilégio de conviver na Itália Com alguns amigos na Itália Roma, Nápoles E aí também Aí eu fiquei mais pela Europa mesmo Fiquei lá E é tudo Porque Lisboa é muito central, né? Lisboa é muito central da Europa Você em 30 minutos, 40 minutos de avião Você está em Madrid De carro 4, 5 horas no máximo Se você não pegar a transnação, vai embora Porque as estrelas são excelentes Não com a Kika aqui, é brincadeira Coisa terrível Paga assim Por exemplo, você pega o Paulo Faville O pessoal que mora em Alfa Ville Você tem uma ideia Ele paga 3,20 para entrar 3,20 para sair Só para andar um pedacinho Que eu acho um absurdo E não é essa coisa toda As autoestradas aqui não estão Quem viaja sabe Só quem mora aqui As ruas, por exemplo São terríveis aqui em São Paulo Terríveis, terríveis, terríveis Então eu acho que, por exemplo Lá você paga e é justo O que você paga é justo E olha lá Você tem visto aí essa crise na Europa O povo vai para a rua mesmo Reclama Mas de uma forma ordeira Não é uma forma Agora uma coisa eu lhe digo Nunca na vida eu vi Um correio ficar tanto tempo fora Quando eu cheguei aqui no Brasil E vi um correio 15 dias Sem trabalhar E não pode, não pode Desculpa Isso não é greve Isso aí para mim É uma coisa Com todo o respeito As pessoas do correio Os profissionais Acho que tem todo o direito De reclamar Tem todo o direito de reivindicar Eu sou a favor da Eu sou democrata Eu acho que tem que fazer A reivindicação Mas tem certas coisas Que não pode Por exemplo Não pode parar Olha, duas coisas que não pode parar Saúde Hospital não pode parar Eu acho que é um absurdo Hospital parar Outra coisa que não pode parar Metrô não pode parar Não pode parar Porque é o transporte público do povo E coisas do As duas partes erradas Com todo o respeito As pessoas que tem O direito sim De fazer greve De reivindicar Mas não desse nível Eu acho que tem que ter o bom senso O bom senso é o segredo de sucesso Você é uma pessoa batalhadora Você batalhou muito Muito Para você chegar onde você está Muito Falta alguma coisa na tua vida Que você não realizou Muita coisa Muita coisa, lógico Enquanto você está vivo Ah, várias coisas Várias, várias Especificamente eu não sei Mas por exemplo Voltar ao Brasil com um novo trabalho Isso eu quero fazer Um novo desafio Eu quero até comunicar aos fãs Que ele permanece no Brasil Porque ele tem recebido Inúmeros convites De algumas emissoras E você está pensando Exatamente Então o fã já está feliz De saber que você está aqui Ah sim Isso em breve Isso em breve já está definido Já está definido Mas fico Mas continuo também trabalhando na Europa Não vou deixar de trabalhar na Europa Continuo Eu tenho formatos meus na Europa Sendo negociados E gravações que eu tenho que voltar a fazer lá Mas acho que isso é legal Acho que isso é bom Acho que agora voltar ao Brasil É bom porque eu adoro o Brasil Adoro o Brasil Lógico É o Brasil que me fez Se hoje eu sou o que sou Eu devo ao povo brasileiro O povo brasileiro é tudo para mim O povo brasileiro é extremamente carinhoso comigo E os seus pais são vivos Meus pais são falecidos Meu pai faleceu Eu disse que tinha 12 para 13 anos E minha mãe faleceu faz 12 anos atrás Você não tem filhos? Não tenho filhos por opção Por opção? Opção Foi opção mais das ex-mulheres Tem o objetivo de ser pai Lógico Com certeza Lógico Você deseja ser pai? Lógico Lógico Mas tem que ser pai Mas não é ser pai a qualquer custo Quer dizer Tem que saber com quem você vai ser Com responsabilidade Com responsabilidade Colocar uma vida no mundo Enfim E a pessoa especial também Não pode ser E como é que está seu coração? Eu sei que teu coração está bem Você está vivo Graças a Deus No quesito amor Até porque para entrar na fazenda Tem quase um check-up Nossa senhora É João? Jesus de Deus E como é que você está de coração? Parabéns a Rede Record Televisão Porque a produção do programa Realmente ninguém entra lá Se não tiver com a saúde legal É uma coisa Que legal É exame de tudo Que eu posso imaginar Está aí O internauta não sabe disso É um exame Para você ter uma ideia Eu vim de Portugal Só para fazer o exame Depois voltei a Portugal E ninguém sabia o que ia fazer a fazenda Só souberam depois É formar uma loucura E como é que está seu coração? Eu tenho atualmente um relacionamento Namoro Estou namorando Recentemente Tem três Três meses Vamos completar quatro meses Está feliz? Estou feliz Tranquilo Calmo Sereno E vamos devagar Devagar você chega longe Certo A empolgação leva ao erro Vem cá Diego A massa Vamos colocar aqui A massa ficou al dente Eu nem perguntei Está al dente Diego Está al dente Quando fala assim Às vezes você chega aqui E fala assim Você De novo Essa mulher Ela está fazendo pegadinha Com a gente Às vezes você chega Em alguns restaurantes Aqui você fala Massa al dente As pessoas não entendem muito bem Mas você sabe que Na Itália Se você fala assim Eu quero uma massa al dente Ele fala assim Senhor É prego A massa é tudo Quer dizer Lá ele se sente ofendido Se disser que a massa não é al dente Porque sempre é al dente Você te pôr Não está Não está Não está Aquela coisa Porque o grande segredo A massa al dente também É para não colar João Você quer deixar algum contato seu Ou do Paulo Enfim Ou do teu Facebook Teu e-mail Teu site Não sei Quer deixar alguma coisa? Olha As pessoas que quiserem entrar Podem entrar no meu Facebook Pode falar É o Facebook Você me ajuda aqui a mexer? Pode mexer É o meu Facebook É João Kleber É o Facebook É João Kleber Você vai me ver lá Eu estou Eu estou de óculos Encostado numa Numa mureta Na Itália Em Roma Então não tem como saber Eu estou de óculos de sol Então não é fake Aquele não é fake E está com cada Ele está Cada foto bonita dele Porque tem que falar Pode falar a idade ou não? Posso Quantos anos? 54 54 Olha lá Jovem ainda Com um corpinho de 18 Então é um elogio para nós Que passamos dos 40 Minha amiga professora Passamos dos 40 Então quando falam Que a gente tem um corpinho de 18 A gente fica feliz Então João Você está de parabéns Legal Pessoa super humilde Muito batalhadora Estou te ajudando Acho que eu estou Estou com um peso legalzinho Eu tenho 1,73m 1,74m 1,74m Peso 71kg 72kg Está bem Mas está ótimo Está aí Está em cima Pode colocar sua massa aqui Eu vou abrir um vinho para você Opa Pega o vinho para mim Diego ali Por favor O abridor E as duas taças Olha que massa bonita Internauta Muito bonito O parmesãozinho O parmesão Muito legal Pode arrumar um pouquinho mais João Olha ele aí É que eu vou distribuir aqui É Professor é professor Deixa eu abrir para ele aqui Eu só como Eu não dou aula nem para mim Não dá João Nem para mim Porque se eu for dar aula para mim Eu vou falar assim Você está louco É Não O máximo que eu faço Olha E você sabe que as pessoas falam Eu sou um cara muito Muito vaidoso Realmente eu sou um cara muito vaidoso As pessoas falam Na fazenda eles diziam Na fazenda eu tive Eu faço favor Eu faço isso para você Eu faço Faço Opa Você acha que você está Eu dou aula disso né João Eu dou aula disso De vinhos É mesmo É Professora Opa Ensino como abrir uma garrafa Mais uma taça Rodrigo Porque eu não bebo Sabe João Não 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 bebo Olha eu sou A única bebida que eu bebo é vinho Sabia E eu peguei esse hábito É vinho Inclusive na Itália Em Portugal eu bebo muito vinho Na Itália Em Portugal eu bebo muito vinho verde No verão Sim O vinho verde é muito bom O vinho verde é muito bom A massa é linda do João Isso é porque você é muito educada e gentil Não mas você Olha Olha que massa bonita Gente Ô corintiano Quer comer Corintiano Corintiano Vamos lá Pomerense Pode por favor Boa professora Você degusta um pouco Por favor Olha que tem um queijinho aqui Bom Você está com vontade de comer esse macarrão Fala a verdade Essa massa Não está? Olha que massa bonita Eu quero mostrar Agora posso te dar o chapéu Olha que massa bonita Que daqui a pouco Eu vou Jantar com o João Kleber Olha que chique Então daqui a pouco nós iremos jantar Experimentar essa massa maravilhosa Ah muito legal Obrigado Legal o chapéu está aqui E o programa Giro da Gastronomia está te dando um chocolate para você Olha Obrigado Pode abrir Tem um cartão Obrigado pelo carinho Deixa eu abrir aqui direitinho Isso Aqui Pode cortar João Eu vou fazer por aqui assim Isso Aqui assim Vamos ver Por ter aceito o convite É uma lembrancinha Tá? Aqui está o chocolate Ok Um cartão com chocolate Vamos ver aqui Opa Vamos lá Olha Obrigado a participação do quadro na cozinha Muito obrigado Giro da Gastronomia Obrigado Obrigado Raquel Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Obrigado Raquel Obrigado pelo carinho Obrigado mesmo Obrigado Um brinde a você Ao sucesso do seu programa Raquel Muito, muito, muito Como diz os italianos Algure Como diz os portugueses Saúde para sempre Para a vida Eu digo a você o seguinte Que Deus te abençoe ricamente Obrigado Que você seja Mais e mais e mais feliz Obrigado Obrigado Raquel Que tudo aquilo que você queira na tua vida Que você consiga Se Deus quiser Amém Que Deus esteja sempre com você Mas Deus está com a gente Muito obrigada por estar aqui Obrigado eu Obrigado Raquel Obrigado Obrigado E saúde a você aí internauta Boa sorte Bom 2012 Um beijo Um beijo Fica com Deus E você Muito obrigado pela sua companhia Eu espero que você tenha adorado esse programa Porque eu amei Pena que está acabando Adorei bater um papo com ele Ele é maravilhoso Uma pessoa super humilde E você Ó internauta Ficou feliz? Eu fiquei Eu consegui trazê-lo aqui Pra você que me pediu E você Fique comigo Semana que vem Outro artista Quem será que estará aqui ó No quadro na cozinha Com o meu ídolo Eu aguardo você Muito obrigado pela sua companhia Que Deus te abençoe Até o próximo programa Tchau Tchau Saúde Saúde E aí João Muito bem Obrigado Aplausos 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 Aplausos